vocês, você tem uma vida fácil sim ou não? Que bom, eu também não tenho, aqueles que confiam em Deus, aqueles que buscam vivenciar a palavra de Deus, aqueles que acordam quatro horas da madrugada, durante quarenta dias, não tem que ter vida fácil mesmo não, não tem que ter vida fácil não, aqueles que fazem a quaresma, que fizeram a quaresma, aqueles que se confessam, aqueles que vêm na santa missa, diariamente se possível, ou fielmente todo domingo, não existe vida fácil, para nós e para vocês, para cada um de nós, desde que nós busquemos em Cristo Jesus, uma vida santa, uma vida digna, aí não vai existir vida fácil mesmo, porém, sabemos que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, por mais difícil que esteja a sua vida, eu acredito que você está lutando, eu acredito que você está se esforçando, para buscar uma vida melhor, para compreender, que sem Deus, nós não podemos vivenciar, nós não podemos ser nada, e é claro que aquelas pessoas, pessoas, né, que buscam, mais uma vez, compreender esse mistério de Deus, na sua espiritualidade, na sua vida, na sua caminhada, vez ou outra, virão as tentações, virão os sentimentos, que farão com que eu e você, caia na tentação, de desistir, algumas vezes eu penso que, você já pensou dessa forma, para que que eu estou rezando? O porquê que eu estou rezando? Não faz mais sentido esse trem na minha vida não? Eu rezo, 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 quanto mais eu rezo, mais tentação me aparece, quanto mais eu rezo, parece que as coisas não acontecem na minha vida, quantas vezes nós passamos por isso, ou se nós estamos passando por isso hoje, de repente você que está aqui, você que está nos ouvindo, nos assistindo, há um sentimento no seu coração, de por exemplo, completou-se a quaresma de São Miguel, e o milagre que você tanto pediu, ainda não aconteceu, pode ser que você esteja com um sentimento de frustração na sua vida, porque a sua oração não foi ouvida por Deus, eu já falo para você, meu irmão, minha irmã, foi, e no tempo de Deus, as coisas acontecerão na sua vida, na graça de Deus, no tempo oportuno, Deus irá te honrar cada vez mais, porquê que eu estou dizendo isso? Simplesmente, para dizer para mim e para você, não pare de rezar, não pare de confiar, não pare de buscar, não pare de vivenciar, não uma vida nessa busca dessa santidade, em família, em comunidade, no seu trabalho, porque se nós que já estamos rezando, estamos enfrentando essas dificuldades, imagina como seria elas, se nós não estivéssemos com o joelho dobrado no chão, imagina como seria, porquê que eu estou dizendo tudo isso? Se a gente parar para olhar aqui agora, graças a Deus, nós estamos no templo santo, no santuário, aqui nada de mal vai acontecer, Deus está aqui, os anjos estão aqui, acampados nesse lugar, e como é bom estar aqui, mas, existe no nosso mundo espiritual, conforme diz a primeira leitura que ouvimos de Apocalipse, 12, de 7 em diante, que houve uma batalha no céu, Miguel estava lá, Lúcifer estava lá, porquê que o anjo, Lúcifer, o anjo da luz, não é o maestro da casa de Deus, podemos dizer assim, com toda a sua beleza, com todo o seu encanto, com tanta a sua luz, porquê que houve essa batalha? Porque Lúcifer quis ser como Deus, igual a Deus, Lúcifer não queria ser abaixo de Deus, e vai dizer São Miguel que ninguém é como Deus, ninguém é, Deus é Deus, Deus é Deus, e Lúcifer foi expulso, houve essa grande batalha, essa grande briga, foram expulsos do paraíso, Lúcifer, e todos os seus anjos, demoníacos, e esta luta, travada por São Miguel, a não sei quantos anos, mil anos atrás, que ainda eu e você temos que enfrentar, essa luta diária, esse combate diário, que eu e você temos que enfrentar, cotidianamente, para não cair no pecado, para não cair nas tentações, para não ceder aos desejos, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você, movido de uma soberba, movido de um orgulho, movido de um sentimento que, não vem de Deus, caímos em tantos e tantos pecados, quantas vezes eu e você, tomara Deus que não, mas eu estou me incluindo no meio, porque eu me conheço, eu sei da minha história, eu sei de onde Deus me puxou, e teve trabalho, está tendo trabalho até hoje, quantas vezes nós passamos por isso, pecamos, sem saber o real motivo, esse mundo que nós estamos vivendo, ainda existe esse grande combate, no qual eu e você, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Miguel Arcanjo, São Rafael, e São Gabriel, e todos os anjos, os querubins, os serafins, todos eles, nos ajudam a viver, a vivenciar, e a vencer esse combate, mas é preciso coragem, meu irmão, minha irmã, é preciso renúncia, é preciso renunciar, de repente o pecado que você está vivendo, você quer ir para o céu, sim ou não? Eu também quero, mas é preciso renunciar, alguns pecados, que de repente pode ser, que faça com que eu e você, fiquemos mais tempo no purgatório, ou, ainda eu quero acreditar, que vamos ficar mais tempo no purgatório, é preciso renunciar, as ciladas do demônio na nossa vida, é preciso renunciar, o flerte que nós temos com o pecado, o pecado ele é sedutor, você sabe disso, o pecado nos seduz, o pecado não é ruim, se o pecado fosse ruim, nós não pecaríamos, fala para mim, qual pecado é ruim? Não tem, o ruim vem depois, mas antes do pecado, e cometer o pecado não é ruim, só que meu irmão, minha irmã, eu e você temos que renunciar, esse flerte com o pecado, esse namoro com o pecado, é uma luta diária, para não cair em tentação, é uma luta diária, para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor, é uma luta diária, para vivenciar, uma espiritualidade, uma fé dentro de casa, é uma luta diária, para não permitir, que o demônio adentre, dentro da sua casa, eu sei que vocês rezam em família, todos os dias, o santo terço, tenho certeza disso, eu sei que vocês se reúnem, todo santo dia, e rezam ali o terço, leem a palavra de Deus em família, mas não é fácil fazer isso, às vezes a preguiça vence, às vezes o cansaço vence, por isso eu falo para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos esta audácia, esta coragem, para vivenciar, uma vida de santidade, para renunciar, todo o nosso orgulho, pequeno gafanhoto, para renunciar, toda a nossa soberba, para que se afaste de nós, tudo aquilo que nos afasta de Deus, é preciso, fazer esse esforço, de ter um coração íntegro, de ter um coração reto, é fácil, não, não é fácil, vocês tem asas aí do lado, não, vocês são anjos, não, vocês são santos, talvez, um dia depois que morrer, tomara Deus, eu farei votos que sim, eu também, mas enquanto nós estamos vivos, enquanto nós não temos asas, enquanto nós não formos arrebatados, é preciso lutar todo dia, é preciso rezar todo dia, é preciso adorar a Cristo todo dia, é preciso todo dia, rezar o Santo Terço, é preciso todo dia, morrer um pouco as suas vontades, como é que você quer ir para o céu, se você não para de beber, uma latinha de cerveja por dia, duas, como é que você quer ir para o céu, se você, entra em sites de pornografia, como é que você quer ir para o céu, sendo casado, tendo conversas no WhatsApp, com pessoas, sendo, vivenciando esse flerte, como é que você quer ir para o céu, se você não se confessa, no mínimo, uma vez por ano, como é, como pede a Santa Igreja, como é que você quer ir para o céu, como é que eu quero ir para o céu, se eu não compreendo, se eu falto na missa no domingo, por preguiça, eu não posso entrar na fila da comunhão, para comungar, são essas pequenas coisas, filhos e filhas, que não sou eu que estou dizendo, não é de autoria minha, não fiquem bravos comigo, é a igreja que fala, fica bravo com a igreja, fica bravo com Deus, não, é a igreja que fala, os sacramentos não são meus, não são de vocês, é de Cristo, quem disse que o céu, é fácil, ele é belo, ele é eternidade, eu costumo dizer, que a gente não vai morrer, quando a gente morrer, a gente vai viver, quando a gente morrer, aí, a pergunta que não quer calar, aonde você vai viver eternamente? qual o seu desejo, de viver eternamente? pode falar, está muito fraquinho, para quem ir para o céu, não é fio? onde você quer morrer, quer dizer, onde você quer viver, quando você morrer? para de pecar, então meu povo santo de Deus, converta o seu coração, reze mais, busque mais, vai dizer Efésios, não é contra homem, carne, que nós temos que lutar, é contra as potestades, demoníacas, que está no ar, o inimigo quer tirar de você, a eternidade, o inimigo quer tirar de você, a santidade, o seu pecado, tem te afastado de Deus, sabe quando você peca, sabe aquele sentimento, de tristeza que fica? o que eu estou fazendo, na minha vida? sabe aquela angústia, que você não reza mais, você não vem na missa, no domingo, você não quer comungar, você não quer rezar o terço mais, você parou de fazer a quaresma, sabe esse sentimento, de derrota, de fracasso, esse sentimento, é do demônio, porque ele já é um fracassado, um derrotado, nós nascemos para a vitória, nós nascemos para a eternidade, nós nascemos para Cristo, costumo dizer sempre, nas confissões, que eu atendo, não são os nossos pecados, que nos definem, o que nos define, é a graça, o amor de Deus, por cada um de nós, não fique parado, no seu pecado, não fique parado, na imundiça, do seu pecado, não fique comendo o vômito, que você tem vomitado, todo dia, coragem, meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça, levanta a sua alma, levanta a sua vida, há um Deus, que te espera, há um Deus, que te ama, há um Deus, que quer dar você, a coragem, de renunciar, todos os pecados, que você está vivendo, seja ele, qual for, mas não vai ser fácil, eu sei que não, mas ele vai te ajudar, você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha, não ceda ao pecado, filho e filha, não ceda a essa tentação, não ceda a esse flerte, do pecado, não ceda, não ceda, esse romantismo, do pecado, busque, a santidade, costumo dizer também, que nós só temos uma vida, e ser de Deus, não vale a pena, vale a vida, e nós só temos uma, a não ser que você acredite, em reencarnação, aí está lascado mesmo, eu só sei que tem uma vida, só uma, ser de Deus, não vale a pena, vale a vida, não importa a idade, que você tem, evangelho de domingo passado, que o patrão, saiu para contratar, madrugada, às nove da manhã, ao meio dia, às três da tarde, às cinco da tarde, não seja, igual, o tiozinho, a tiazinha, que estava na praça, às cinco horas da tarde, o patrão pergunta, o que você está fazendo aí? Ninguém me contratou, mentira, o patrão passou todos os dias, a manhã toda, todos os horários, eles que não ouviram, Deus está te chamando, não importa a idade, que você está, se está na madrugada, da sua idade, são crianças, adolescentes, ou se está na sua velhice, às cinco horas da tarde, Deus está te chamando, Deus te chama, para fazer parte, desta vinha, desse povo, eleito de Israel, desta alegria, que está no céu, Deus te chama, a todo momento, meu irmão, minha irmã, ouve o que Deus, tem a dizer para você, mude de vida, é difícil, mais uma vez, eu vou dizer, pelo amor de Deus, eu sei que é, mas há um Deus, que está conosco, há um Deus, que luta por nós, há um Deus, que nos ajuda, há um Deus, que nos ama, há quanto tempo, você não ouve, de repente, que alguém te ama, e você tem buscado, amores em outras coisas, amores, em coisas materiais, em coisas supérfluas, em dinheiro, em bens, em patrimônios, de repente, você tem buscado, amores em pessoas, e já está, completamente, apegado emocionalmente, apegado emocionalmente, e não consegue, se desvencilhar, emocionalmente, dessas pessoas, de repente, você que é casado, você que é casada, dentro da sua casa, já não tem mais, aquela harmonia, que você gostaria, que tivesse, e você não gosta, de voltar para casa, você não gosta, de estar na sua casa, porque ali, falta harmonia, e você vai buscando, fora da sua casa, aquilo que você tem, que encontrar lá dentro, de repente, já não há mais diálogo, entre você e sua esposa, entre você e os seus filhos, porque você está buscando, fora, aquilo que está dentro, é um passo difícil, para ser dado, é algo difícil, para confiar em Deus, eu sei que, confiar em Deus, da boca para fora, qualquer um, pode falar para vocês, mas a prática, eu sei que é difícil, mas não nos resta, outro caminho, ou nós somos, de Deus de verdade, ou nós não somos, de Deus de verdade, ou nós confiamos, na intercessão, de São Miguel Arcanjo, São Rafael, e São Gabriel, e todos os santos, quem acordou, com o Frei Gilson, de madrugada, vê lá a igreja, na ladainha, a igreja triunfante, com a igreja, a igreja militante, nós aqui, com a igreja triunfante, há um céu, que reza por nós, há pessoas, que rezam por nós, há padres, que rezam por vocês, nós não estamos, sozinhos, porquê sofrer sozinho, porquê não tentar, por mais que eu não goste, dessa palavra tentativa, mais uma vez, quem confessa comigo, sabe que eu, ah padre, eu estou tentando, deixa eu te falar, estou tentando, eu já dou no meio, tentativa não existe, ou você é, ou você não é, tentativa, algo, né, incondicional, para a gente se auto sabotar, estou tentando, está tentando é nada, ou nós nos esforçamos, ou não nos esforçamos, mas, eu abro um parênteses, para a minha própria, tenta melhorar a sua vida, meu irmão, minha irmã, esforce-se um pouco mais, para dialogar com seus filhos, para dialogar com seu esposo, seja como for, para confiar em você, para vencer, toda essa parte espiritual, demoníaca, que de repente, pode ter entrado na sua casa, por meio de objetos, por meio de, astronomia, astrologia, por meio, né, de signos, por meio de superstição, por meio daquelas cabalas, que de repente você acha tão bonito, está lá na sua sala, está no seu quarto, em cima da cabeceira da sua cama, aquela cabala linda, a sua vida, de repente não está indo para frente, porque está lá esse troço, pendurado, consagrado ao demônio, vamos rezar mais meus irmãos, vamos confiar mais em Deus, vamos buscar mais ser de Deus, vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, todo santo dia, vamos nos enriquecer, da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, da Eucaristia, de tudo aquilo que Deus pede para cada um de nós, mais uma vez, já finalizo, nós não estamos sozinhos nesse mundo, se há potestades, que lutam contra nós, contra o nosso céu, há anjos de Deus, que combatem também essas potestades, a luta espiritual é grande, nós não estamos vendo, mas a luta espiritual é a grande, não ceda, não ceda, não pare de rezar, continue orando, continue buscando, continue se confessando, continue nesse esforço diário, para ser cada vez mais de Deus, algo individual, você vai ser de Deus, mais ainda, a sua família, os seus, essa comunidade, esse santuário, e que as pessoas ao olharem para você, sintam a presença de Deus, no seu sorriso, no seu afeto, no seu abraço, na sua vestimenta, em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você é, você tem essa capacidade, só compete a você, fazer e buscar, isso na sua vida, vamos ficar em pé e rezar um pouquinho, agora eu pedi para o Ministério de Música cantar uma música, que eles já prepararam, Ergue seus braços, um instante, se você puder, e quiser fechar seus olhos um pouco também, meu irmão, minha irmã, eu te convido nessa noite, a fazer uma experiência, de entrega total a Deus, da sua vida, dos seus problemas, dos seus pecados, e a renunciar, tudo aquilo que tem te afastado, ou te afastou, dessa misericórdia, do amor de Deus, todos os centros espíritas, que de repente você já frequentou, em busca de resposta, todas as igrejas, todas as igrejas não cristãs, que você já buscou, procurando resposta, e não confessou, hoje você está bem, mas você não confessou, isso ainda, todas as experiências, que de repente você quis fazer, procurando uma mística, por meio da astrologia, da astronomia, da astrologia, por meio, mais uma vez eu digo, dos signos, confiando fielmente, nisso, por meio das superstições, há algum tempo, você já carregou, não carrega mais, um trevo, de quatro folhas, na sua carteira, porque dava sorte, você renunciou, só que você não confessou, isso ainda, é bom confessar, é bom confessar, por isso meu irmão, minha irmã, você sabe da sua história de vida, você sabe por onde você passou, você sabe os lugares, que você visitou, você sabe o que você fez, Deus estava lá com você, e graças a Deus, te trouxe para o caminho certo, novamente, porque Ele te ama, por isso meu irmão, minha irmã, na autoridade de filho e filha, que você tem, vá renunciando isso, na sua vida, vá renunciando todo o pecado, vá renunciando toda a fraqueza, Deus me dá uma visualização, de um vaso quebrado, esse vaso quebrado, representa que uma mulher, que se entregou, para um homem, completamente, os seus sentimentos, a sua carne, na esperança, de que, esta relação, que você teve, iria te fazer feliz, e não fez, essa relação, essa relação, durou aproximadamente, um mês, esse vaso, este vaso quebrado, simboliza, sua história de vida, mas olha, que coisa bonita, esse vaso, está em pé, com as cicatrizes, com as rachaduras, mas é Deus, colocando neste vaso, o seu olhar agora, é Deus colocando em você, minha filha, o seu amor, é Deus, restaurando você, de toda a carência afetiva, devida, a ausência do seu pai, na sua vida, meu irmão, meu irmão, vai renunciando, vai pedindo, neste momento, para que Deus, adentre o seu coração, para que Deus, adentre a sua vida, renuncia, todo o vício, do tabaco, do tabagismo, renuncia, todo o vício, da bebida, renuncia, todo o vício, dos medicamentos, que não são mais necessários, você tomar, mas você toma, porque você quer, porque os medicamentos, que você toma, para dormir, causam em você, uma sensação, de relaxamento, mas não é necessário, você ter essa sensação, para dormir, e você está dependente, desses medicamentos, por conta apenas, dessa sensação, você não tem necessidade, você não tem depressão, você não passou, pelo psiquiatra, te indicaram isso, e você toma, causado, pela sensação, que você, gosta de sentir, com esse medicamento, é Deus, tocando no seu coração, e dizendo, você não precisa, desse medicamento, para nada, o Espírito Santo, de Deus, é a maior sensação, na sua vida, e você, nesse momento, está sentindo, o seu braço direito, formigar, é Deus, confirmando para você, é Deus, confirmando em você, essa não dependência, mais, desse medicamento, meu irmão, meu irmão, mais uma vez, eu peço, de coração, vai fazer, na sua oração, pede, para Jesus, esse momento, tocar, no seu coração, tocar, na sua ferida, aonde você, mais precisa, ser tocado, na sua afetividade, na sua sexualidade, há pessoas, feridas, aqui na parte, da sexualidade, com confusões, na parte, da sexualidade, não sabem, se gosta, você que é homem, Deus coloca no meu coração, você tem, esse sentimento, de confusão, vezes ou outra, você acha, que você é homossexual, porque você tem, vez ou outra, atração, mas você, sabe, que você não é, esta atração, que você sente, é porque, houve em você, algum tempo atrás, uma certa, curiosidade, e você, traz isso, no seu coração, até hoje, vira e mexe, esse sentimento, vem no seu coração, e você se sente, mal, por conta disso, Deus, Deus está visitando você, meu irmão, e dizendo para você, entregue-se a ele, renuncia a este sentimento, renuncia a este sentimento, deixa meu irmão, minha irmã, Deus tocar nas suas feridas, nos seus desejos, mais íntimos, deixa Deus tocar, nesse momento, na sua família, nas brigas, que tiveram, nas discussões, que tiveram familiar, nas todas as vezes, que quase, houve separação, e isso foi gerando, em vocês, muros, muros, foram sendo gerados, na família, há um casal, que está aqui, que já há algum tempo, não dormem juntos mais, dormem em quartos separados, Deus está visitando vocês, nesse momento, e dizendo para vocês, que o sacramento do matrimônio, que vocês deram, sim, é para o resto da vida, esses muros, que foram criados, durante muito tempo, nesta relação, estão sendo quebrados, agora, em nome de Jesus, voltem a dormir, no mesmo quarto, na mesma cama, meu irmão, minha irmã, vai pedindo para Jesus, nessa noite, daqui a pouco, teremos a exposição, do Santíssimo, mas vai já abrindo, tendo essa abertura, com esta oração, do Espírito Santo, de Deus, para que todos os muros, todas as barreiras, todas as perversidades, na sua vida, caiam por terra, em nome de Jesus, já vai rezando, neste momento, para que Deus, com a intercessão, de São Miguel, o Arcanjo, visite o seu lar, visite o seu trabalho, há três pessoas aqui, que estão com uma dificuldade, terrível no trabalho, terrível, terrível, terrível no trabalho, se for do meu humano, caia por terra, mas a palavra, que vem no meu coração, neste trabalho, é sedução, você está sendo seduzida, por alguém, nesse trabalho, e isso está te sufocando, isso está sufocando vocês, mais uma vez, se for do meu humano, que caia por terra, mas são três pessoas, a visualização, que Deus me dá, é desta palavra, sedução, mas também, vem uma visualização, agora muito forte, da asa, de São Miguel, passando, sobre o seu trabalho, passando, sobre o seu setor, passando, sobre a sua sala, a partir de semana, que vem, meu irmão, minha irmã, não vai mais acontecer, isso, porque você pediu, nesta quaresma, de São Miguel, e agora, Deus está confirmando, para você, que este mal, não vai acontecer mais, que este mal, não vai persistir mais, a palavra, que vem também, é que sanou, não vai existir mais, da parte, da pessoa, que estava fazendo isso, já, já para finalizar, esse momento, breve, de oração, peça, para Jesus, esse momento, adentrar, toda a sua afetividade, as suas relações, de afeto, com todas as pessoas, seja, na sua casa, seja, as suas relações, na comunidade, seja, as relações, no seu trabalho, seja, relações, com padres, pessoas, aqui, que tem dificuldade, com padres, de relação, e você, guarda, uma mágoa, muito grande, de um padre, porque ele, te feriu, com palavras, e aquilo, você se travou, você se travou, porque você, viu no padre, aquela autoridade, de Deus, e o padre, foi rúspido, com você, e você se travou, e há em você, um sentimento, de mágoa, muito grande, de vez ou outra, você chora, você se entristece, e Deus, já está te dando, a visualização, nesse momento, dessa, não foi uma discussão, mas, deste acontecimento, e Deus, está dizendo, para você, perdoa, este irmão, perdoa, este padre, porque o perdão, é seu, minha irmã, o perdão, é seu, decida, se perdoar, e o sentimento, que vem no meu coração, né, aquele sentimento, de nó, na garganta, de embrulho, no estômago, que você sentia, vezes, quando você, via no seu, quando você tinha, né, colocava, a visualização, desse padre, no seu coração, na sua mente, vir aquele sentimento, de embrulho, no seu estômago, na sua garganta, é Deus, está desfazendo, nesse momento, este nó, deste embrulho, este nó, na garganta, não há, mais aí, né, esta raiva, esta mágoa, deste padre, porque você, decidiu, dar o perdão, coragem, meu irmão, minha irmã, há um Deus, que nos ama, de uma forma, incondicional, ele vai fazer, muito, na sua vida ainda, ele vai fazer, muito, na sua vida ainda, vocês podem, ter certeza, a absoluta, que Deus, vai continuar, operando, grandes milagres, na sua vida, se você, acredita nisso, já para a gente, ir para o ofertório, dê uma grande, salva de palmas, para o nosso Senhor, Jesus Cristo, Aplausos